Estúdio Orelha! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Orelha, o podcast da Cidade Baixa, com o programa de Orelhas em Pé, onde toda quarta-feira eu trago alguém muito especial para falar sobre trajetória de vida, sobre profissões, e hoje eu estou com uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito, meu mestre, aquele que me mostrou o caminho do circo, da arte, da palhaçaria, estou muito contente, estou aqui com Dilmar Messias. É um prazer muito grande meu estar aqui com meus amigos para falar sobre a vida. Isso aí! Didi, muito obrigado por ter vindo aqui, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a vida por ter te conhecido, acho que tu é um homem espetacular, essa é a palavra que define a tua pessoa, e muito aprendi aprendo contigo e toda a minha admiração aqui já está desde o início. Então, estou até nervoso para te entrevistar. Eu é que estou nervoso, porque se existe uma coisa na vida e eu já tenho uma certa vivência, eu sempre fugi muito de entrevistas e essa coisa de falar, porque eu sempre, e a minha história artística começa em cima dessa dificuldade que eu tenho de expressão, de me comunicar, e eu só consigo fazê-lo num ambiente favorável. Boto uma câmera na minha frente, um microfone, uma obrigação de ser inteligente, eu já fico parado, eletrizado. Então, eu digo isso porque eu sou de uma família muito grande e todo mundo, nós éramos nove irmãos, pai e mãe, todo mundo fazia alguma coisa de arte, todo mundo era muito espontâneo e eu não tinha essa espontaneidade, essa extroversão e eu era o público, eu fui escalado para ser o público. Então, quando aconteciam as horas de arte, que era comum na minha casa e qualquer festa, e sempre tinha festa, aniversário, todos os meses tinha um aniversário. Então, eu era convocado para sentar na cadeira e bater palmas e ser público. Depois, isso se estendeu ao esporte, eu no futebol, a gente tinha um time de futebol de salão em casa e eu era o goleiro. Não batia muita bola, os carretes jogavam para lá. Então, eu fiquei sempre na retaguarda e na retaguarda foi que hoje eu sou de uma família de irmãos talentosos e hoje eu sou o único que torna labuta mantendo, segurando esta bandeira que é da expressão de qualquer maneira. Tu já tá falando isso e me traz muito isso de querer conhecer como uma pessoa é formada, né? Então, tu fala que na tua família já se vivia muito a arte. Como é que era isso? Como é que era o nome da tua mãe, do teu pai? O que que acontecia na tua infância? A minha mãe, Laura e o meu pai, Darcy. O meu pai era um cara que, com nove filhos, ele só trabalhava. Quando ele saía de manhã, a gente ainda estava dormindo e quando ele chegava de noite, a gente já estava dormindo. E a gente sabia do pai pela mãe. Mas a mãe, a dona Laura, administrava tudo isso. Ela dirigia. E quando meus irmãos cantavam, ela pedia sentimento, emoção. Então, a minha mãe, de certa forma, administrava esse lado artístico. Se bem que na vida da família, a família do meu pai é que tinha mais a veia artística. O meu avô era militar, mas ele era um poeta. Olha que legal. Ele tem um livro chamado Folhas Perdidas, que ele juntou e escreveu. Ele era um sonetista muito dedicado e rigoroso com métrica e rima e etc. E ele aprendeu a ler e escrever trabalhando num jornal. Então, uma vez, eu fiz um soneto para ele, em homenagem a ele, e o nome do soneto era Soneto. Ah, que lindo, cara! Eu era criança e escrevia assim sobre... Eu fico imaginando que genial, porque coisas diferentes. A minha família era muito pequena, ninguém vivia arte. E aí você estava me dizendo que a sua mãe dirigia, produzia. Como é que era isso, cara? É, meus irmãos cantavam. O meu irmão Darcílio, ele cantava na Rádio Farroupilha. Ele, com 14 anos, foi contratado com salário e horário para cumprir. Cantava com a grande orquestra que tinha na época da rádio. E o Darcílio cantou com a Elisa. A Elisa gostava muito do Darcílio. Sempre que vinha, procurava o Darcílio. O Darcílio teve uma vida assim... Ele foi convidado para gravar na Philips antes da Elisa. Quer dizer, ele tinha uma certa ascendência artística naquela época. Tinha uma certa notoriedade artística na época, e para a época, e para a idade dele, e para a nossa realidade. Mas o Darcílio cantava na Farroupilha, e a Darcílio, minha irmã, cantava na Rádio Gaúcha. Olha aí! E ela também teve uma passagem com a Elisa, que ela se desentendeu com a Elisa e abandonou a rádio, não cantou mais na rádio por causa desse desentendimento com a Elisa. Então, quer dizer, a família está ligada pelo bem e pelo mal com a Elisa. De alguma maneira, a Elisa está dentro dessa história. Então, nós morávamos numa casa de madeira extremamente simples, e tinha um piano no meio da sala. Olha só que legal, cara! A minha irmã tocava piano, a minha outra irmã fazia balé, os dois irmãos tinham a dupla Messias, os outros cantavam na rádio, e assim, era de música. Então, até hoje, eu me lembro, estava viajando agora, fomos apresentar o Bicho Lógico, em Alegrante, e eu voltei cantando algumas músicas. Eu nunca vi essa música. Eu disse, é, essa música é antiga. Meu irmão cantava, a minha irmã cantava. Então, eu tenho uma boa memória, que, aliás, nós vamos provar ao contrário nessa entrevista, mas eu, para música, para letras de música, eu tenho essa memória. Você acabou de me explicar uma coisa. Eu me lembro que, quando eu te conheci, eu tinha 17, 18 anos, e eu fui na tua casa, e eu fiquei impressionado. Eu disse, cara, eu quero ser assim. Tinha muitos livros, muita coisa de arte na tua casa. Tu é um cara que tu lê muito, tu é bom de conversar contigo. Então, já vem da família, é isso. Sempre esteve na tua casa, é isso que foi. É, depois do almoço, sempre me lembro, lá em casa, com meus irmãos, mas eles discutiam coisas que eu jamais imaginava, não sabia o que era. Ego, superego, Freud, Jung, Marx, Engels, eles conversavam esses assuntos e discutiam e brigavam por causa de ideias. Forte. Entende? E isso, na minha casa, era diário, diário. A literatura se discutia muito e todos os grandes poetas, autores e dramaturgos. Enfim, a minha relação com o teatro começou, de certa forma, tardia. Eu assisti alguma coisa, falei, não, não tardia, porque como espectador, eu fui assistir a minha primeira peça com oito anos. O meu irmão cantava nessa peça, o nome da peça era Fada Macambira, e era de um autor bagense, apresentada no Teatro São Pedro. A música era do Lupicínio Rodrigues. Olha aí. E a direção era do Glênio Pérez. Olha só os nomes que tu tá trazendo aqui, né? Gilmar, tu nasceu em 1948, em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Em que bairro tu morava? Floresta. Olha aí o bairro que a minha mãe mora hoje. Mudou muito a cidade? Mudou muito a cidade, a cidade mudou muito, mas como eu vivi dentro da cidade esse tempo todo, eu não reparei muito. Tem uma coisa curiosa que tu contou uma vez, que eu nunca esqueci, que tinha um sistema de coleta da fossa, né? Tu falou agora. É, é. Não, mas isso era na Glória. Na casa da minha tia, tinha uma coleta de fossa. O banheiro na rua era uma casinha, uma privada, e vinham os caras e recolhiam isso. E tem fotos e tal. Era uma prática da cidade, era comum. É, é. Eu, esses dias, falei, na minha infância, na Câncio Gomes, no coração do bairro Floresta, eu, o leiteiro, levava leite em casa, o padeiro largava o pão na porta. Olha que legal. Leitinho. Então, quer dizer, e lá nós tínhamos, jogávamos bola na rua e tal. Esses dias até eu, esses tempos eu vi um filmezinho da minha infância que tinha um, os comerciantes da rua, tinha um que passava filmezinho, não tinha TV na época, não tinha nada. Então, ele passava uns filmes na garagem dele, então chamava a criançada para ver os filmes. E o outro vizinho filmava, tinha uma câmera e eu... A gente viu ali. É, exatamente. Era o seu Rolim, que era dentista, se não me engano, e o filho, o marido da Wanda Hauke, que era das bolinhas de Natal, que eles fabricavam enfeites de Natal. Mas isso aí era a minha infância na Câncio Gomes, a gente ia no Morro Ricaldoni ali, passear, do lado de casa. Muito família, então, Didi. A tua família que tu mantém até hoje, o Darcílio está sempre contigo e tal. É, hoje já tenho outra família bem grande, bem grande não, não tão grande quanto era a minha, mas eu tenho o Fred, o Gabriel, a Aurora, a Mariana, o João Pedro, são cinco que... da minha família. Uma nova família também, nova parte da família. E aí eu te conheci já no Circo Teatro Girasol, já trabalhando com o circo e tal, mas tu começou como ator, teus primeiros trabalhos foram como atores, como ator? Eu tentei. Para mim, a atuação sempre foi uma coisa extremamente difícil. Eu sempre falo de uma timidez patológica. E já eu tremia, tremia, tremia. Diferentemente dos atores, eu sugiro que se concentrem um pouco antes de entrar em cena. Eu não podia me concentrar, eu tinha que estar fazendo alguma coisa até entrar em cena para não me lembrar que eu tinha que entrar em cena. E quando eu chegava na beira da cortina, eu... Aí, quando eu dava um pulinho para entrar, aí já era tarde. Eu gostava muito de brincar na cena, sempre gostei. E por isso que me encantei com a comédia de arte, com o teatro popular, porque essa coisa de improviso, de descontração, de brincadeira se realiza aí. A improvisação, o teatro improvisacional é muito importante. Então, eu exerci muito isso. Então, eu disse, minhas experiências iniciais como ator... Bom, eu tenho uma experiência na escola primária, no primeiro grau, de dizer poemas, porque eu tinha uma boa memória. Eu tinha uma boa memória e dizia poemas grandes e tal. Até um dia que eu esqueci uma frase no meio, me deu um foqueio perene. Aí, a partir disso, eu fiquei mais ressabiado e assustado. Tratei isso com o meu psiquiatra. Então, mas é isso, a minha experiência de teatro como ator foi, a primeira foi, eu fiz uma opereta. Quando tu diz eu fiz, tu atuou nela. Eu atuei na opereta porque a minha irmã dançava na escola de balé da Ilse Simon, que foi uma das primeiras professoras aí da geração da dança. E ela era discípula da Lia Bastiamaia, que foi também bailarina consagrada fora do Estado. E eu fiz essa opereta porque não tinha bailarinos homens. E eu fiz, eu dancei. Eu fiz o corpo de baile com, claro, uma dança mais ou menos fácil, não muito sofisticada. Mas eu fiz o corpo de baile da opereta. E aí atuava. Eu sempre digo que eu não era ator, não era bailarino e não era cantor. E nessa opereta eu atuava, cantava e dançava. Comecei a ser a primeira experiência. Muito legal. Eu me lembrei que quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi com a Vitória Milanês, no espetáculo Don Quixote, que eram 30 bailarinos na OSPA, e o Paulo Jique, diretor de teatro, eu e ele, a gente fazia a dupla, que era o Gabacho e o Sancho Pança. E aí também tinha que dar esse engodo, tinha que dançar, tinha que cantar. Ótimo, ótimo, ótimo. E, Dilmar, tu começou a escrever ou tu começou a dirigir primeiro? Na verdade, escrever para mim sempre esteve em primeiro plano. Eu, juntando as características da minha personalidade, eu sempre fui o cara a redir o tímido e tal. Então, para mim, escrever eu achava que seria a forma de eu me expressar mais fácil, de forma mais tranquila. E não foi, na verdade. Eu escrevi bastante na minha vida, escrevi poemas, muito. e escrevi, a minha primeira peça que eu estreiei foi em 1972. Eu fiz uma peça, escrevi uma peça chamada Babel. Babel era um trabalho, eu dirigia, não, eu não atuava em Babel. Eu dirigi e ganhei um prêmio, prêmio de dramaturgia, prêmio de atuação, a atriz ganhou. Enfim, ganhamos vários prêmios, numa amostra interna do Centro Acadêmico Tasso Corrêa do Instituto de Artes. E aí, em seguida, a segunda peça foi também um roteiro meu, chamado O Presente, e foi um manifesto em relação aos... Manifesto pelos 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, em 1972. Só que nós estávamos vivendo um regime muito duro, um regime de exceção. O AI-5 tinha acontecido, já estávamos sobre o AEG de AI-5. E nós, os estudantes, aproveitaram a oportunidade da reunião de todos no auditório Tasso Corrêa e distribuíram folhetos, panfletos, que na época diziam panfletos subversivos, tripudiando, repudiando a ditadura militar. E aí saiu uma grande reportagem na Zero Hora, de página inteira, sobre o espetáculo e sobre como era uma pantomima, que era resultado de um curso que eu tinha feito com o professor alemão Rolf Scharre, de pantomima. Eu trabalhei, a Inês Marocco também trabalhou em 1972, o Camilo Bevilacqua, que foi para a Globo, agora está na Record e tal, a Lourdes Eloy, o João Massiro Fezaluz, a Liana Vilasboas trabalhou. Aí a polícia política, o Departamento de Ordem Política e Social, o temido DOPS, entrou na escola e acabou nos procurando e tal, e a direção da escola nos chamou e pediu para a gente dar um tempo, desaparecer, porque eles não disseram quem era, não sabiam quem era que tinha feito e tal, e a gente se safou dessa. Como é que foi esse período assim na tua vida, porque a época da ditadura foi punk, e aí tu tinha uma família inteira de artistas, tu tinha toda uma história, como é que foi esse período aí, para ti teve perdas, o que tu lembra de mais traumático? A gente viveu momentos muito difíceis, eu fui preso, a gente manteve uma resistência bastante forte, eu me envolvi com um sindicato, que antes do sindicato era a Associação Profissional dos Artistas e Técnicos, a Patedergues, e a gente tinha essa dicotomia, a gente era ator, diretor e produtor ao mesmo tempo, então, depois, logo em seguida, se fundou a Patergues, eu sempre participei muito ativamente desses movimentos, e aí a gente, eu, era ridículo a manifestação da censura, eles nos obrigavam a mandar o texto antes de apresentar, e tinha um ensaio, um ensaio para censura antes da estreia. Olha que legal, a gente está aqui ao vivo no chat do Instagram, vou te mandar aqui, o Carino mandou uma mensagem bonita aqui, grande Dilmar Messias, enorme, gigante, muito legal. Então, nós, obrigado, nós fomos, esse movimento da censura, eles eram terríveis, e eu tripudiava também, eu me lembro porque uma vez eu fiz um trabalho com o Léo Ferlauto. Maravilhoso artista também. O Léo, o Léo, artista fantástico, músico e ator, trabalhamos, tivemos quase na mesma época, na Escola de Arte Dramática, e eu fazia o nosso, o espetáculo era um trabalho de conclusão de curso do Hamilton Braga, que foi um dos fundadores do Teatro de Arena, e esse espetáculo era um espetáculo cheio de palavrão, que era do Zé Vicente, um autor mineiro. Era o assalto, era o encontro do varredor e do bancário. Então, eles discutiam a situação social do país, econômica e tal, metaforicamente. E aí, o censor não se preocupou com isso, ele estava preocupado com os palavrões. E aí, ele disse assim para mim, eu fazia o varredor, o faxineiro, e qualquer coisa eu dizia, porra! E ele dizia assim, não, isso não pode dizer. Não pode? Não pode. Porra não. Mas a maioria do texto, ele diz isso, diz porra! Bom, então eu vou dizer esperma! 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 E aí, ele disse, não, esperma pode! Porra do cara! Porra! Aí, claro que eu, no ensaio todo, eu me deleitei com essa... Com um presente da ditadura para ti. E aí, no final, eu fiz, quando a peça estreou, eu ignorei completamente a censura, porque a gente aprendeu um termo, a desobediência civil. Então, era o que nós, eu, especialmente, como diretor e autor, era o que eu mais fazia. No ensaio da censura, a gente fazia um ensaio compenetrado. Brando! Aí, nos outros, a gente... Você não estava aqui? Várias vezes eu recebi admoestações da censura. Não, tu não está fazendo o que nós combinamos. Eu disse, ah, desculpe, foi que eu me enganei, me esqueci, não vai acontecer mais. E ignorava completamente. Aí, eu achava a desobediência civil novamente. E nós fizemos, nós tínhamos um movimento muito forte com a Paté Dérgues, que eu falei, nós fazíamos pelo fim da censura. Isso aí, num momento duro. A peça patética do João Ribeiro Chaves Neto, que contava a história do Vladimir Herzog, que foi suicidado na prisão. Essa peça foi proibida, ganhou o prêmio e foi proibida pela censura. E nós conseguimos um texto, trouxemos o autor para Porto Alegre e fizemos uma apresentação no Clube de Cultura. O Clube de Cultura superlotado, aquela tensão no ar, porque a gente tinha recebido muitos telefonemas da Polícia Federal, da censura federal, dizendo para não fazer, dizendo que a gente ia se arrepender, e falando outras coisas, assim, olha, vocês que têm família têm que se preocupar, quer dizer, umas ameaças terríveis. Pesadas, pesadas. Pesadas. Aí, aconteceu isso, nós fizemos essa apresentação, todo mundo muito tenso, e nunca tinha muitos fotógrafos, a gente sabia que os fotógrafos eram tudo, a maioria deles da polícia. Então, a gente fez o espetáculo, fez a apresentação, e é uma experiência fantástica da minha vida de diretor. Eu estava lendo as rubricas, trabalhou o João Pedro Gil, a Lourdes Eloy, que eu me lembro dessas pessoas. E aí, quando terminou, o público todo se levantou, assim, como se, sabe, uma energia incrível e eu ia aplaudindo, mas, no outro dia, a censura me intimou. Aí, no dia que eu tinha que me apresentar, eu não queria me apresentar, eu fiquei em casa. Aí, me telefonaram da censura da Polícia Federal, dizendo assim, ah, tem que vir aqui, tu tá lembrado? Foi intimado. Se tu não vier, nós vamos te buscar. E eu disse assim, ah, se vocês vierem me buscar, vem logo, porque eu estou de saída. Aí, o pessoal do sindicato, do SATED, foi lá e disse, não, vamos lá, Dilma, vamos lá. E eu fiquei lá na censura um dia inteiro detido. E o pessoal, os artistas, amigos, ficaram na frente da censura da Polícia Federal, de vigília, em vigília, esperando que eu saísse. Isso, sei, várias histórias nesse pé, a apresentação em pelotas de uma peça do Garcia Lorca, o censor queria... Onde é que está o Garcia Lorca? Chama ele aqui, que eu quero perguntar para ele. O que ele quis dizer com isso? Porra, mas o Garcia Lorca morreu em 1936. Cara ignorante, assim, ao extremo. Então, por que, Dilma, por que uma pessoa, porque eu estou te perguntando para a gente responder para o público, diante de todas essas abreastas, de toda essa pressão, o que que te motivava para estar ali, fazendo força, fazendo frente, sendo uma pessoa do teatro? Ideologia, quer dizer, eu sempre fui um cara que prezei a ideologia. Às vezes, a gente dá um escorregão por uma circunstância chamada contradição, mas a gente briga para manter esses princípios de humanidade. Cada vez que eu falo nisso, eu lembro do meu irmão, o Dirceu, que foi o que me criou e que agora está vivendo um momento extremamente difícil, porque ele está internado em uma situação absolutamente crítica. Ele me ensinou essa coisa de socialismo, de amor ao próximo, essa coisa cristã. Ele me ensinou isso e eu procurei exercer isso tudo durante a minha vida inteira. E por isso que eu sempre mantive e tento manter. Por isso que agora, nesse momento, eu sou um homem bastante revoltado com a situação que eu me encontro, entende? Eu sempre procurei o respeito pelo próximo, o respeito pelo indivíduo e acabo sendo desrespeitado. Acabei de ser demitido do Teatro São Pedro sem razão nenhuma, de um dia para o outro, sem possibilidade... Depois de ter feito um trabalho incrível lá dentro, democrático, popular, ter transformado o Teatro São Pedro num espaço para todo mundo, trabalhando com sensibilidade, a gente tem que falar sobre isso. E quem está assistindo, por favor, comenta aqui, compartilha, porque eu acho que a gente tem que fazer pressão diante disso. E é muito importante falar sobre isso. E eu me solidarizo junto a ti a esse sofrimento, porque, de alguma maneira, no momento que você entrou ali, a gente criou uma expectativa de melhora dentro do olhar político, cultural, para dentro da nossa cidade. Só que a gente percebeu que as pessoas não estão prontas para isso e não querem isso ainda. Não é uma questão de emprego ou de trabalho. Não, não, entendo. É uma questão de respeito. As pessoas que fizeram isso eram pessoas que eu estimava, que eram meus amigos, meus amigos. Então, de uma hora para a outra, deixaram de ser. E, para mim, deixaram de ser mesmo. Acho que o caráter e a lealdade são coisas básicas para a amizade. Exatamente. E aí eu te entendo. A lealdade, o caráter. Podiam ter me chamado e falado e me preparado. Não, mas não fizeram isso e não explicaram os motivos. Então, essas pessoas morreram para mim. E aí, sabe, é uma questão de respeito. Eu estava fazendo um tratamento, estou fazendo um tratamento médico. De uma hora para a outra, eu me senti abalado psicológico, fisicamente, por causa dessa atitude vil, vil, covarde. Irresponsável, não é? Porque eu acho que... Então, é isso. Mas eu não vou botar uma pedra em cima disso, eu não vou esquecer nunca. Como você sempre fez. Eu acho que você sempre lutou pelo que é justo e certo e sempre teve a sua voz ativa diante daquilo que você acredita. Isso é uma outra coisa que eu admiro em você, sabe? E falando até de administração, de política, você é um exemplo também para a classe artística de uma pessoa que fez teatro de boa qualidade, faz teatro, mas sempre foi um bom gestor, trabalhou com gestão. E agora eu queria... A gente pode falar de muitas coisas. Podia ficar duas semanas aqui falando da sua trajetória, mas eu queria falar do Circo Teatro Girasol. Como é que nasce o Circo Teatro Girasol, Dilma? O Circo Teatro Girasol nasce como eu toquei no início da minha simpatia, do meu prazer, nessa coisa popular que fala duas linguagens. Fala uma linguagem de extroversão, de espontaneidade, e fala da linguagem do simples, do fraterno, da troca comum das pessoas. Do risco pelo risco, do simples, do atingir públicos. E aí, baseado na comédia del arte, no teatro popular, eu comecei a fazer... Em 1975, se não me engano, eu fiz um... Carino escreveu aqui, o Teatro São Pedro, com todo respeito à memória de Dona Eva, era um espaço totalmente voltado a quem era de fora. Dilma democratizou o acesso do artista gaúcho ao Teatro São Pedro. Isso não é para qualquer um. A democracia agride os fascistas, os fascistas estão no poder, derrubaram de um mar, mas ele vai dar a volta por cima, e, como sempre, força de dia. Ótimo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Isso me estimula profundamente, me mantém vivo, porque me deram uma rasteira num momento de muita fragilidade. Então, essas manifestações, esse abaixo-assinado que fizeram, que está com 1.780 assinaturas, me deixa tranquilo. E, mais uma vez falando, eu acompanho o Dilma há um tempo, mas tem gente que acompanha muito mais, a gente sabe da trajetória do Dilma, a gente sabe quem é o Dilma, as pessoas têm que se posicionar, a gente precisa, eu acho que você já trabalhou para caralho, e agora é hora de você saber que não está sozinho, você está num momento especial da sua vida e que a gente precisa fazer a força para ajudar e estar junto, porque a gente não pode perder pessoas como Dilma para a nossa cultura, para a nossa arte, de modo geral, e é nosso papel sair da internet, porque hoje acho que as coisas ficaram muito assim, você tem um apoio, um respaldo, um like, uma curtida, mas a gente precisa pensar em ações mais fortes, intensas, para realmente apoiar e manter os nossos espaços, porque às vezes a gente consegue 10, 20, 50 mil visualizações, consegue um monte de like, mas na prática esses canalhas vão lá e numa canetada ele consegue acabar com um trabalho que está sendo elaborado e construído ao longo de uma vida. Então, muito obrigado, e vamos aí todos juntos, o Estúdio Orelha está aqui para a gente falar sobre isso também. Então, voltando ao circo. E o circo, cara, impressionante, eu fui assistir o Pão e Circo, no circo, cara. E aí eu digo, porque quem trabalha contigo, a gente que trabalha, tu é, o cara é maluco, eu não uso essa palavra, porque eu acho que maluco e genial tem uma palavra, são muito distantes, a gente tem que ter cuidado com as palavras. Tu montou um circo, cara. Eu montei um circo em 1974 com o espetáculo Hoje é Dia de Rock. Foi uma experiência fantástica, nós erramos, eu tinha dois sócios, o Fernando Estrelau e o Newton Negri, que eles ficaram responsáveis pela produção e eu pela direção. E nós tivemos o azar de estrear na beira do Guaíba com dois graus abaixo de zero, o circo. Então, na estreia, tinha pouco público. Eu me lembro do Luiz Arthur Nunes com o cobertor enrolado, enrolado no cobertor. Depois de toda uma trabalheira. Só os amigos mais, o Luiz Arthur, o Caio e o Fernando estavam lá, que eu me lembro assim. E aí, essa experiência foi fantástica, porque a gente foi uma experiência malograda. mas o circo foi construído, foi montado no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi construído em São Paulo, veio para cá e tal. E a gente fez esse espetáculo, depois a gente fez umas apresentações fora. E aí eu saí dessa experiência completamente quebrada, sem nenhum custão... Falido, ferrado. Falido e deprimido. E sem nem o privilégio de ter tido uma plateia cheia. E aí fui... Eu fiz durante um tempo... O primeiro espetáculo, em seguida, foi baseado na experiência do circo popular, do teatro popular. Porque, com o circo montado, eu entrei em contato com um grupo de pessoas invisíveis que tinham um escritório na Andrade Neves, no meio da rua, que era chamado escritório. Se juntavam ali as pessoas de circo mesmo, do circo tradicionalíssimo, circo popular, tomara que não chova. e eu conheci essas pessoas e me encantei e fiz um curso de ventríloco. Fiz um monte de coisas. E aí eu resolvi voltar a dirigir, escrevi uma peça chamada O Homem que Não Quis Morrer, baseado na experiência do teatro popular, que eu assisti muito. assisti o Telegre. Eu ia para o interior do estado, para a grande Porto Alegre, para assistir o teatro de pavilhão, teatro Tomara Que Não Chova, teatro de lata. O que é o teatro de lata? O teatro de lata, o teatro de emergência, era um teatro que era montado como uma lona. Era de pau a pique, que eles chamam. Tu enfiava os mastos, os sarrafos no chão, e ia encostando placas de zinco. Então, fechava toda a zinco. Como se fosse um circo, mas era uma... Era uma casinha. Era uma casinha. Olha que legal. E isso foi uma prática muito grande, especialmente porque o nosso circo, o nosso clima, não era muito favorável ao circo. Muita ventania, muita chuva. muito frio. E esses teatros eram bonitinhos. Internamente, tinham todos os requintes de um teatro, cortina de veludo, iluminação, a serragem no chão é que fazia aproximação com o circo, etc. E a própria programação deles, o repertório. O repertório era aquele repertório tradicional que a gente conhece, muitas vezes, moralista. que o Grupo Galpão fez até A Paixão de Cristo, que era um... A Heloína me deu um original de uma cópia escrita de um texto dessa Paixão de Cristo. A Heloína agora vai lançar um livro. Olha, que legal. Muito importante. Temos que trazer ela aqui também. A Heloína tem histórias fantásticas, mas eu aprendi muito com a Heloína e com o ex-marido Lima. O marido Lima faleceu, infelizmente, nos deixou. Mas, enfim, aí eu fiz esse espetáculo. O Fernando Peixoto pediu o texto, mas eu sempre fui muito chato com... Eu achava que não estava pronto ainda, que eu usava o texto como um canovácio, uma referência e tal. E o homem que não quis morrer foi legal. A gente apresentou em muitos espaços e eu voltei. Deu para dar uma respirada e voltar de novo depois de um fracasso de dois graus. E aí voltei e já voltei dentro do teatro popular. Até a montagem que eu fiz do Brecht em seguida, ela tinha esse cunho popular. Eu peguei duas peças pequenas do Brecht e fiz com o estilo do teatro popular, uma representação dentro da representação. Mas, enfim, e aí eu voltei e já com essa vivência de circo. Aí, no final do século passado, eu estava no Rio de Janeiro, estava montando... Ia montar, aliás, com o grupo As Marias da Graça, As Cobras, do Luiz Fernando Belíssimo. E me chamaram, com urgência, que tinham aprovado um projeto meu na LIC, que era do Circo Girassol, e a Lojas Pompeia era a patrocinadora. Eu fui assistir, eu voltei e falei, olha, tem isso aí que eu vou montar. E aí voltei, eu escrevi o texto do Pão e Circo, tem várias versões do Pão e Circo. Que era... Que era... Que era emocionante aquilo. A Adriana Defente cantando, o Daniel, a família de palhaços, muito lindo, lindo, lindo. A Adriana passou aqui na frente a pouco. A Adriana... A gente não tinha... A gente tinha a ideia do circo, mas faltava um pouco de técnica. E foi nessa época que eu fiz um convênio lá, uma sorte daquelas que acontecem na vida, com a Escola Nacional de Circo. Trouxemos professores, e aí se deu início a uma grande geração de circo, de qualidade aqui. Nós hoje temos, assim, as pessoas com quem a gente conviveu, são profissionais qualificados, estão... Eu quero falar sobre isso depois, mas... Porque o Circo Girasol modificou toda a estrutura artística de Porto Alegre, a partir das possibilidades. Tu trouxe o Casper, trouxe o pessoal da Escola Nacional de Circo, o Renato... Renato Coelho. Coelho. Então, trouxe vários técnicos também. Eu esqueci o nome de um que veio da Escola Nacional de Circo. Vários técnicos. Muita coisa, né? Na escola. Que a Escola Nacional de Circo era uma referência não só para o Brasil, mas para o mundo. E, na época, ela estava... bombando e com muita qualidade. Eu falo para todo mundo que eu me lembro que não sei como surgiu, né? Tu me chamou lá para fazer o Cirranó e foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu cheguei no armazém do Caso do Porto e estava um pôr do sol, assim. E aí, aquela galera, né, cara? Eu vi dois acrobatas, dois malabaristas, alguém andando de perna de pau, monociclo. E eu entrei e conheci o Zé Ramalho, palhaço, amigo nosso. E eu me senti em casa ali, cara. Pois é, o Zé Ramalho. O Zé Ramalho foi uma referência para nós, palhaço português. Bom, mas, enfim, aí a gente começou a fazer o circo, mas era uma loucura o circo, montar uma luna de circo, carregar aquele monte de gente que tinha. Tinha muita gente, muita gente. O Voltaire da Equvarte fez o projeto e acompanhou a gente. Enfim, tinha... Até hoje, eu olho as fotos, aquele 30, 40 pessoas. A gente ia por esse... Tu empregou muita gente, né, cara? Tu empregou muita gente. Muita gente trabalhou no circo, muita coisa ali. Quantos espetáculos o Circo do Girasol tem, de momento? Tem noção? A gente tem aproximadamente 20 espetáculos, 20 de circo. algumas coisas do Circo do Teatro. O Teatro foi muito presente. O Teatro é a nossa base, né? Sempre foi todo mundo. O Tuto, a Débora, o Anderson, o Tu, a Deise, não, a Deise era mais da... Da educação física. É, educação física. E rodou o Brasil todo, né? A Andréia, a Farias, todo mundo. Rodou o Brasil todo, o Pinotizador de Jacarese viajou o Brasil todo, esteve em Bogotá. E a gente fez muitas coisas. Nós fomos convidados duas vezes, convidados duas vezes, para o maior festival de circo do mundo, que é o Circo de Demand, em Paris. E a gente não foi por falta de recurso, por falta de... A gente... Eles pagavam lá, entendeu? Não tinha como juntar tudo para eles. O Dilma era uma coisa que a gente conversa muito no circo, né? Tu é um cara do administrativo que busca recurso, que faz, mas, ao mesmo tempo, tu é um sonhador, assim, né? Quando tu imaginas, cara, vai ter que ter um caminhão ali e tal, e tu faz isso acontecer, cara. É, isso custa, porque eu sempre digo que a gente... Escrever e dirigir é a minha praia. E já é difícil, mas dirigir significa viabilizar também. Tu viabiliza plasticamente, mas tu tem que viabilizar economicamente, materialmente. Então, quando a gente tem um ideal, a gente move montanhas. Então, é isso que eu faço. Isso é genial. É muito incrível em ti, assim, ó. Eu vejo que a galera fica maluca, assim, mas o Didi, ele bota na cabeça, assim, ó, vai ter que ter uma Kombi, a Kombi é o Senado, e daqui a pouco ele chega, tá aqui a lona de circo, compramos, fizemos, aconteceu. E eu acho que esse valor, a gente falta, às vezes, a gente dar esse valor, né? Porque nem tudo é dinheiro, né, cara? Por mais que a gente necessite, precise. Agora, na arte, se tu não te coloca dessa maneira, ela não vai acontecer, né? A gente, nos roubaram a lona, né? A gente ficou sem a lona, sem a carreta que carregava a lona, nos roubaram, ficou por isso mesmo, são os bandidos, quer dizer, a gente vai se meter com eles, e vai atrás, não, vou atrás, vou morrer. Vou atrás de outra. Outra característica tua que eu acho bem legal é que isso que tu falou, tu é um escritor, tu é diretor, mas tu solicita do ator que ele participe muito, né? Pensando nisso assim, eu queria que tu me dizesse, o que que tu acha que um bom ator tem que ter para te olhar e dizer assim, ah, quero trabalhar com essa pessoa, acho que essa pessoa é legal? Dedicação. Dedicação. Dedicação implica em tudo, né? nas lições do Boleslavski, nas premissas do Stanislavski, ou no autodidatismo, naquela coisa espontânea que todo mundo tem. Mas dedicação é fundamental, dedicação, dedicação, se doar para a coisa, de ter prazer em fazer, de vencer as dificuldades e depois respirar e dizer, puxa, eu consegui. É um trabalho, é uma tarefa difícil, mas a gente supera isso com dedicação e paixão, sabe? Para a vida, né? Para tudo, né? Acho que a paixão... Sem paixão não tem nada. Agora tu falou dos teus filhos, né, cara? Como é que é para uma pessoa... E eu estou falando isso por mim, entendeu? Esses dias fazendo terapia, foi, cara, eu amo a minha filha, agora estou com um filho, né, o Rafinha, que tem síndrome de dar, é uma dedicação, eu acho que eu sou um bom pai, mas assim, a gente também tem os nossos filhos que são essas ideias que de vez em quando a gente está tomando um café e eu acho que os deuses lá de Oní vão, pum, agora tu tem que montar tal coisa e tu enlouquece, tu tem que fazer aquilo. Como é que tu acha que foi essa relação e essa relação entre o homem de teatro que quer fazer as coisas e que se dedica e o pai, assim, tu conseguiu... Como é que é isso para ti? É, quando fala em direção e produção, tem a família. Eu sou um cara muito da família. Eu só gosto de estar perto, eu gosto de juntar os amigos. A minha família, o circo, é a minha segunda família. Eu tenho verdadeira paixão pelas pessoas que trabalham junto, entende? A gente divide um ideal, a gente divide uma tarefa, a gente divide uma dificuldade, a gente divide o aplauso, entende? E na casa é o seguinte, eu sempre digo que eu sou um cara que gosto muito de fazer teatro para crianças, espetáculos para crianças, porque eu sempre tive criança em casa, entende? Eu, aos 75 anos, tenho uma filha de cinco, a Aurora, nós fizemos agora uma história juntos, vamos editar aí, que é a Maria Raposinha. Aurora, um beijo do Palhaço Pinguinho para ti, lindona. A Maria Raposinha é a nossa história. E os teus filhos todos, de alguma maneira, também estão seguindo os passos que os teus pais passaram para ti, que tatuam. O Fred é um baita artista, músico, artista plástico. A Mariana escreve muito. Cabeçuda. O Gabriel é um homem inteligente, como nós dirigimos juntos o De Profundes. e o João Pedro, que é o meu enteado, ele já não é mais das coisas exatas. Ele fez engenharia, está fazendo agora, terminando jornalismo, mas ele é ariano como eu, é o único ariano da família. E a gente se entende, ariano. Se entende por osmose. E casado com a Débora, que é atriz também. É. Como é que é ficar, né? Eu convivi muito tempo com uma colega, que era minha esposa, e nós éramos colegas. Tem um lado muito bom, mas também é muito complexo. Mas eu já vou me meter, porque eu conheço. Eu acho que vocês acharam um ponto de equilíbrio muito legal. E hoje, assim, eu vejo vocês maduros, juntos. Como é que é a relação que eu... Não, na verdade, eu sempre, de alguma forma, eu tive vários casamentos e, de alguma forma, tiveram relacionados com o teatro. Porque eu sempre estive... Não dá tempo de ir para outro lugar. Como dizia o Chaplin, somos todos amadores, não vivemos o tempo suficiente para sermos outra coisa. perfeito. Então, quando você entra no teatro, você não tem tempo suficiente para te dedicar a outra coisa. Então, as relações sempre estiveram juntos. Mas a Débora é uma ótima companheira. Ela tem uma dedicação, ela é uma pessoa completamente centrada, distinta de mim, diferente completamente de mim. ela é bem mais jovem, tem outra visão de mundo. mas nós conseguimos, entre tapas e beijos, nós conseguimos ter uma relação. Nós nos amamos. Perfeito. A gente dificilmente fala isso. Nós nos amamos. Ótimo. E o que é o amor, Gilmar? O Shakespeare diria assim, a melhor definição é senti-lo. Palmas no Estúdio Orelha! Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu te amo. Tenho que te dizer isso. Eu também te amo. Eu sou muito grato a ti e eu quero falar agora uma coisa muito importante. Às vezes, eu acho que a gente trabalha tanto e não se dá conta do que a gente produz. tu, eu não posso falar antes de mim, mas a partir da minha geração, tu fez uma transformação gigantesca para a cultura, para a arte em Porto Alegre. E tu foi a inspiração e é a inspiração e foi pai de muitos ou de todos os grupos hoje de circo que não são poucos. Hoje nós temos várias pessoas trabalhando com circo, trabalhando com teatro, não só em Porto Alegre, mas no interior também. Grupos que conseguiram se consolidar, que aprenderam aprenderam não só a arte e o ofício de ser um artista circense, mas aprenderam muito contigo sobre como administrar um grupo. E isso é muito genial, é espetacular. Eu acho que eu gostaria de ver todo mundo da minha geração te agradecendo, mas eu posso fazer isso por mim. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer muito. A minha vida, a minha história de vida, ela carrega uma coisa que não tem preço, que são lembranças espetaculares que foram proporcionadas por ti. e eu estou aqui sempre grato a ti e preciso falar isso para ti para que tu saiba que às vezes a gente sente que poderia ter feito mais, mas acho que tu cumpriu um papel muito importante e cumpre, que é o verdadeiro artista. E o verdadeiro artista, ele não faz espetáculos, ele transforma dentro do coração das pessoas a vida delas em um instante de espetáculo. e tu faz isso, quando tu está dirigindo, quando tu está atuando, quando tu está produzindo e com o legado que tu tem deixado para nós. Tu é uma referência muito importante e acho que todos nós, eu, tu e todo mundo, a gente tem que ser mais generoso com aquilo que a gente faz e produz e precisa manifestar mais isso, sabe? e tu sempre manifestou a tua paixão pela arte, pelas coisas com o que tu produz, né? Tu, quando vai fazer um trabalho, tu é apaixonado pelo que tu faz. Eu vejo tu, por exemplo, ah, fez produção no Natal Luz, fez produção, tudo é importante para ti. Nada é só um trabalho. Eu acho que isso é um fruto de uma coisa que tu tem que é um cara que nasceu em 1948 e é um jovem. É uma mente jovem, uma pessoa ativa, uma pessoa que está aí agora passando por um processo de saúde intenso aí e eu tenho certeza que essa energia está aí para a gente superar isso daí e eu quero te ver fazendo muito, muito, muito mais coisa porque tu é importante. Mas eu até devia ficar mudo depois disso tudo que tu falou porque falou com espontaneidade e afeto e amor. Mas eu, quando nós começamos a falar ainda não tínhamos aberto o microfone, tu falaste de algumas pessoas que ficaram para trás e que eu tive a sorte de viver num momento muito importante do teatro com professores como Luiz Paulo, Maria Helena Lopes e pessoas que eu admirei sempre e admiro muito. Eu tive a oportunidade de conviver com José Gonçalves, com Leverdor, Júlio Freitas, com Catulo Parra, com Alzira Azevedo. Esses todos foram meus irmãos e que eu vivi o teatro com eles. Nós vivemos juntos e aprendi muita coisa e aprendi principalmente de afeto. Então, eu coloco muita paixão em tudo que eu faço e por isso que, quando me sinto desrespeitado, a dor é profunda. Mas, vamos em frente. Quando eu estou aí, eu continuo na luta, eu vou demorar um pouco para retomar minha atividade de diretor, que eu preciso sempre de muito fôlego para fazer as extravagâncias que a gente faz, mas tem aí. Os espetáculos estão... Eu, agora, os espetáculos que eu dirigi há um tempo estão em cartaz. O próprio hipnotizador de jacarés que tu participas tem... Tem vida aí. Tem vida aí. Então, tá. Estamos juntos. Eu agradeço muito ter participado aqui. Finalmente, eu falei com espontaneidade e não esperava tanto de mim. Eu que te agradeço. Para mim, é uma honra de ter aqui e acho importante e daí quero deixar bem claro que tu carrega essa paixão contigo aí, que nos organize. Nós, lá do Circo Teatro Tirassol, estamos contigo em todas. E para as pessoas de cultura, para as pessoas de arte, para as pessoas do teatro, para as pessoas políticas que estão nos assistindo, eu acho que é muito importante que a gente aprenda a ter respeito. E acho que faltamos com respeito contigo, acho que faltamos com integridade, mas nunca é tarde para a gente se redimir e espero que a gente possa tomar aí algumas providências e tenho certeza de um mar. Que coisas muito boas vão vir para ti porque é o que tu plantou e tu só vai colher isso. Vamos terminando por aqui o nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Para todos que estão nos assistindo, quero agradecer aos nossos apoiadores, que eu não posso deixar de falar aqui, mas antes a nossa equipe técnica que faz tudo isso acontecer. O Edição, Vitor Hugo Machado, técnico de áudio e transmissão, Giovanni Belbas, produção executiva, Bianca Damasceno, apresentação, Rafael de Moura e nós temos também assessoria de imprensa da Vera Pinto. Agradecer aos nossos apoiadores e em especial a Multicultura que nos proporcionou esse cafezinho delicioso e esse Coffee Break que a gente vai curtir junto aqui com o Dilmar e até a próxima. Lembrando que toda quarta-feira sempre às 20 horas a gente tem um episódio especial, não tanto quanto esse, mas com certeza muito bom e esse mês de outubro estamos falando de teatro. Na semana passada a gente deixou para vocês um episódio bem bacana falando sobre produção cultural com a Dedé Ribeiro e teremos mais dois episódios com pessoas bem especiais que vêm para aí para a gente falar do cenário cultural do Rio Grande do Sul e de maneira geral falar de arte. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, mande para os seus amigos, se não gostou do conteúdo, manda para os inimigos, mas nos ajuda que a gente quer aumentar a nossa rede de contatos e se você quer ser apoiador do Estúdio Orelha, deixe uma mensagem aqui também na descrição desse vídeo que a gente vai te mandar aí o nosso projeto, a nossa proposta para que você possa nos ajudar a construir esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Estúdio Orelha. Estúdio Orelha. Estúdio Orelha.